Fala galera, bem vindo ao curso de Blender para impressão 3D, eu sou o Zacarias e vou estar passando para você a terceira aula da nossa do nosso curso tá? Gostaria de agradecer os feedbacks do pessoal e falou sobre o tempo das aulas que 20 minutos tá bom se você achar que é muito grande de um toque tá certo? Eu quero tentar fazer ele no máximo em 25 minutos tá bom? Porque senão fica muito cansativo. Gostaria de cumprimentar também os inscritos que deixaram os seus feedbacks e sugestões para as próximas aulas tá? A gente vai estar trabalhando em cima disso tá ok? A aula hoje a gente vai estar trabalhando sobre a principal ferramenta do Blender para impressão 3D que é o plugin 3D Print Tool tá? A gente já tá com nossa com nosso estúdio aberto tá certo? E eu vou somente automaticamente eu vou salvar ele como salvar como eu vou colocar aqui como aula 3 tá? Salvei como aula 3 que é a nossa terceira aula tá certo? Primeira coisa que você faz no Blender você abre o seu estúdio no caso aqui o estúdio meu já tá com as escalas que a gente fez na primeira e segunda aula já tá com os plugins instalados tá? Então só deixei salvo como aula 3 para gente ficar conseguir separar e deixar bem organizar tá certo? Beleza eu vou pegar o nosso a nossa nossa área de impressora aqui que a gente não vai usar ela por enquanto tá? Mas futuramente a gente vai usar eu vou deixar invisível tá certo? Vamos inserir um cubo aqui, como sempre, vamos inserir um cubo, Shift A, Mesh, um cubo tá? Esse cubo eu vou colocar ele com aquele cubo padrão que a gente trabalha de dois centímetros certo? Tá aqui o nosso cubo inserido tá beleza. Essa ferramenta 3D Print Tool, como que ela funciona? Se eu clicar abrir as opções aqui, tá? as opções ela aparece aqui ó, como é que é mesmo? É File View aqui ó, tá? É a Sidebar, tá? Tem a Toolbar aqui desse lado e a Sidebar do lado direito, tá? Mas isso você aprende na função do Blender normal, no curso de Blender eu recomendo você fazer, tá certo? Quando eu clico na tecla N, o plugin nosso ele vai ficar exatamente aqui embaixo, aqui ó, vamos esquecer todos os outros por enquanto, tá? 3D Print, tá? Quais as opções que existem aqui no 3D Print? Essa é a principal, lembrando, essa é a principal ferramenta pra impressora 3D, existem outras, existem muitas outras, inclusive o Blender também ele exporta STL, na última aula eu disse que tem, ele exporta, ele exporta todo objeto, não, você também consegue exportar individualmente cada objeto, tá? Um pouquinho mais pra frente a gente fala disso, mas hoje a gente vai falar exclusivamente do 3D Print, tá? As opções que existem nela quando você clica aqui do lado, tá bom? Tem a opção Analise, tá? Que vai fazer uma análise do objeto seu pra saber se a malha está tudo correta, tá bom? Esses ângulos aqui ó, sólido, intersecção, ele verifica se por acaso, se as normals estão corretas, ela verifica também se por acaso tem alguma face, tá? Alguma face, alguma linha interseccionando com a outra, se pode dar erro no problema, algumas vezes ela faz o conserto automático, tá? Mas normalmente ela faz mais o manifold, tá? Que são as linhas múltiplas, ou seja, são linhas que compartilham em dois lados, tá certo? Mais pra frente a gente vai mostrar corretamente pra você, tá certo? Esses ângulos aqui ó, Distorsed, Overhand e tal, esses daqui se você analisar mesmo a impressora 3D no Cura, por exemplo, tem? Ela tem algumas opções parecidas com essa, por exemplo, Overhang é um dos modelos, tá? Existem, depois a gente tem que precisar bem mais a fundo, mas pra frente a gente tira essas dúvidas. Overhang, por exemplo, é o ângulo de impressão sem precisar de suporte, tá? Como que isso vai influenciar? Vai influenciar muito bem, por exemplo, se eu der um check all aqui, eu posso verificar individualmente, fazendo check, eu posso checar individualmente cada uma dessas opções. Mas se eu clicar em check all aqui ó, seleciono o objeto, o que que ele deu aqui? Ele deu aqui ó, Overhang Face, tá? O resultado, ele só deu um resultado aqui, achou só uma Hang Face. Overhang Face é exatamente aqui ó, o ângulo de 45 graus. Quer dizer o que? Tem alguma, alguma, alguma face aqui, né? Tem alguma face nesse objeto, que ela não está, ela está acima de 45 graus, tá? Como que eu sei qual face que é essa, mas não está mostrando aqui. Pra eu conseguir visualizar qual face que é, eu vou ter que entrar no modo edição. Eu clico, entro no modo edição, tá? Você pode clicar, no caso eu apertei o tab, mas você pode clicar no lado aqui, deixa eu sumir com essa tela aqui. Eu clico no tab, tá? Que é mais fácil pra entrar na edição. Daí, vai estar habilitado aqui no resultado. Essa daqui ó, se eu clicar nele agora, Overhang Face, ele está mostrando exatamente qual a face que não está naquele ângulo de 45 graus, tá? Essa face, por exemplo, como eu coloquei 45 graus, ou seja, um ângulo até de 45 graus com relação ao bico, tá? Vamos chegar aqui, vamos fazer um desenho aqui só pra vocês verem. O bico, ele está descendo aqui de cima, né? Ou seja, o ângulo de, o bico vai soltar aqui. O ângulo de 45 graus é em relação ao bico. Ou seja, a impressora, até num ângulo assim, mais ou menos, aqui ó, 45 graus, ela vai conseguir imprimir, tá? Se ela começar aqui embaixo, aqui ó, tá colocando negócio. Esse ângulo de 45 graus, ela consegue de boa. Alguns ângulos, por exemplo, um ângulo de 60 graus, dependendo da impressora, tá? Um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo que ela vai conseguir imprimir, 45 graus ou 60 graus, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho. Vai tão duro assim, ó. Esse ângulo, por exemplo, aqui, ó, é o ângulo que ela vai conseguir imprimir. Que é esse ângulo que a gente mostra aqui, overhang, tá? Ou seja, a minha impressora, eu sei que eu consigo imprimir em 60 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ela vai começar a colocar o produto no afilamento, esse ângulo ela vai fazendo, tá? Se tiver mais que isso, se tiver um ângulo, por exemplo, de 70 graus, bem rente, assim, ó. Ela já não vai conseguir fazer. Vai ter perda de afilamento. Daí eu tenho que colocar... Daí vai ter a opção de colocar, como chama, o... Colocar o... O suporte, tá? Daí você coloca o suporte, normal. Isso daí não é problema. O ângulo, assim, o overhang é só o ângulo que ela consegue imprimir sem suporte, tá certo? Eu posso ter um ângulo aqui de 80 graus e colocar suporte e imprimir normalmente, tá ok? Então, quando eu clico aqui, ela vai mostrar o... Qual o objeto que... Qual a face que está com o overhang abaixo, tá? Se eu colocar um overhang de 90 graus, o que não existe, tá? Então, o check, ela não vai mostrar face nenhuma, tá certo? Mas vamos deixar 45, deixar o padrão, tá? Daí vai levar de impressora para impressora. Beleza, overhang e face, tá certo? Isso aqui pra você, ele vai dar o resultado, tá? No manifold edge e tudo mais. Tudo que eu faço ter sexada, se tem alguma face que não está correta, Não flat face, que é face que não são retas. Tem algumas fases na modelagem que a gente usa, que por mais a... Dependendo do tipo de modelagem, principalmente orgânica, a face, ela deve ficar reta, mas ela fica meio torta. Porque o programa 3D, ele entende isso, tá? E daí você pode tentar consertar por aqui. Mas muitas das vezes é difícil de consertar somente por aqui, tá? Daí você vai ter que entrar individualmente, na malha, e verificar, e refazer ela inteirinha, tá bom? Isso com a modelagem que a gente, daí vai mais do Blender em si, tá bom? Esse é mais uma coisa mais simples pra gente trabalhar, tá ok? Bem, analisou. Beleza, analisei, beleza. Ah, eu achei overhang face aqui, tranquilo. Se por acaso, tiver a opção aqui embaixo, aqui ó, make manifold, isso aqui é pra limpar. Às vezes, o que é manifold? Manifold edge, por exemplo, são dois edges, por exemplo. Tem isso aqui, certo? Manifold seria uma linha compartilhada por dois objetos. No caso, essa linha aqui compartilhada por essa face e essa face, tá bom? A grosso modo é isso, é uma linha compartilhada por múltiplos, múltiplos, múltiplas bordas, por assim dizer. Tá? Uma borda compartilhada, é uma borda múltipla, tá? Essa borda, essa linha faz parte desse plano e desse plano. Vamos ver pra ficar assim mais fácil, tá bom? Algumas vezes acontece se uma linha tá um pouquinho torta, tá? No caso aqui, como tá um objeto só, não acontece. Mas quer ver, ctrl z, deixa eu dar um shift d aqui. Shift d, shift d, tá? E vou deixar pra cá, tá certo? Pode ver aqui, ó. Eu mudei, eu criei um novo edge no meio aqui, só que esse edge, ele não está no objeto, tá? Vamos dar um check-out pra ver o que acontece. No 3D Print, vamos lá no analise novamente, vou sair aqui do modo edição, analise e check-out. Tá vendo? Ele já apareceu aqui, ó. No Manifold Edge, ou seja, é um edge, tá? Manifold Edge é exatamente isso, é um edge que é compartilhado por múltiplos objetos, tá? É uma linha que é compartilhada por múltiplos objetos. Essa linha aqui, ela não é compartilhada por objeto nenhum, tá? Tanto que se eu entrar no modo edição aqui, ó, ela não tá ligada nessa borda, não tá ligada nesse plano, certo? Beleza. Se eu clicar nela aqui, ó, tô no modo, pra visualizar, tem que entrar no modo edição, né? Se eu clicar aqui, ó, Overhang Face, essa face de baixo. E no Manifold Edge, é exatamente isso, é esse edge aqui, que ele não é compartilhado por nada, tá? Ele não é compartilhado por essa face de cima, não é compartilhado por esses outros edges aqui, essas outras linhas. Ela tá meio que perdida, tá? Aí eu posso dar um cleanup. Vamos ver se dá um cleanup. Fiz a análise, opa, tem um edge ali que tá sobrando no meio ali. Que não precisa dele, ele não tá fazendo parte de nada. Vamos dar um cleanup. Se eu vir aqui no cleanup, cleanup, tá? Make Manifold. Ou seja, o que ele fez? Até apareceu aqui embaixo, ó. Menos dois vertices, menos um edge. Ou seja, ele sumiu com aquele edge que não fazia diferença nenhuma na nossa peça. Tá certo? Beleza. Agora, vamos lá, a gente já fez o análise, já criou esse Make Manifold, tá bom? Isso é somente pra vocês terem uma ideia. O Make Manifold é o que mais dá problema. Você pode ver quando dá erro na sua peça lá de... Quando você exporta o LSTL pro Cura, ele fala, ah, existem non-manifold flats. Ele sempre faz exatamente isso. Existem non-manifold... Non-manifold edges. Na malha sua, ou seja, exatamente essas linhas, tá? Que quando a gente tá modelando, acontece muito disso. Essas linhas que não fazem parte de nada. Elas tão lá, perdidas lá. Às vezes, o Cura hoje em dia, uma ou outra, ela consegue... Quando você mesmo, assim, com poucas dessas linhas perdidas, ela consegue fazer o fatiamento correto, tá? Mas algumas vezes, quando é muita linha mesmo, muito erro na malha, daí você tem que passar por esse programa, tá? Aqui, você viu, né? A gente só tinha um edge só, tá? Não tinha mais nenhum problema. Eu fiz um make-manifold, ele eliminou o que... E que não ia fazer diferença, tá? O cubo nosso tá com intacto. E agora acontece, a gente pode... Transformar isso aqui. Vamos deixar por enquanto. Não vou entrar mais aqui pra você escalonar. E fazer outras opções que não venham ao caso. O outro caso importante pra gente, é exportação, tá? Exportação acontece. Ele já vai automaticamente, se eu aplicar a escala, ele vai aplicar essa escala que a gente tá trabalhando aqui, ó. Que a gente colocou lá nas unidades. Ou seja, essa escala 0,001. Tá? Ou seja, eu não quero aplicar essa escala do objeto. Eu quero que ela vá do jeito que ela tá aqui. Eu não vou aplicar a escala dela. Entendeu? Se eu aplicar a escala, eu vou exatamente aplicar essa escala de 0,0001. Ou seja, não é interessante. Os formatos que ela exporta. STL, objeto, PLI e X3D. Tá? O mais padrão hoje em dia que existe pra nós é exatamente o STL. Ah, mas aonde que ela vai salvar? Se eu clicar nessa pasta aqui, eu posso escolher uma pasta onde ela vai salvar o STL. Tá? Mas por padrão, como a gente já viu na outra aula, O Blender vai sempre salvar na pasta do arquivo Blender. Tá? E a nomenclatura vai ser sempre o quê? Se a gente for lá na pasta, tá? Igual as aulas passadas, tá? Que a gente fez a aula 2 cilindros, aula 2 cilindros. Ela vai sempre salvar como o nome do arquivo Blender. No caso, a gente tá na aula 3. Tá? Vai dar um tracinho e o nome do objeto da cena. Tá? Vamos voltar lá pro nosso Blender e salvar. Ah, eu quero que esse cubo aqui seja o cubo de, cubo teste, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Cubo. Cubo principal. Cubo 2 centímetros. 2 centímetros. Tá? Cubo 2 centímetros. Salve, renomeei ele aqui. Tá? Agora é só clicar no botão. Ah, lembrando. Sempre salvar, tá? Quando fica aquele asterisco lá em cima lá, sempre é bom salvar. Pode vir daqui, pode dar direto com o ctrl S que tá salvo. Beleza. Clicou no objeto. Tá? Exportou. Ele já exportou exatamente lá. Se a gente for na nossa pasta lá. A gente for na pasta lá, já tem aqui, ó. É, aula 3, underline, cubo 2 centímetros. Certo? Ele vai sempre exportar com o nome do arquivo Blender e o objeto que você está exportando. Então, se por acaso, caso aconteça de eu ter dois objetos, vamos voltar lá no Blender. Vou fazer uma cópia daqui, shift D, X, tá? Se eu for, eu quero exportar esse e esse objeto. Vou dar um export, tá? Ele exportou, aula 3, cubo 2 centímetros, 001. Tá? Porque como eu dupliquei aqui, ele ficou com outro nome. Ele exportou com o nome do último que selecionei. Se eu selecionei esse, ele vai exportar sempre com o nome do último que eu exportei. Se a gente abrir o cura nosso, vamos abrir primeiro o cubo teste, aula 3, cada aula 3, cubo 2 centímetros, abrir. Beleza, tá aqui o meu cubo certinho, 2 centímetros de tamanho, tá? Ah, ele ficou um lixo X ainda, ele ficou um pouquinho maiorzinho, tá? Porque eu dei a escala na meta aquela hora. Não tem importância não, tá? Vou deletar isso daqui. Ah, não vou deletar não, vou só mover ele um pouquinho pra trás e vamos ser o outro cubo que a gente abriu e criou também, tá? Que é o cubo de aula 3 e cubo de 2 centímetros, 001, tá? Ele exportou os dois arquivos juntos. Tá vendo? Ele exportou os dois arquivos juntos, tá? É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando for exportar, a gente tem que saber certinho. Às vezes tá selecionado um plano no fundo, tá selecionado uma outra peça, ele vai exportar junto, tá? O cubo, você pode ver que tá também do tamanho certo, correto. Tá? 20 por 20, por 20 por 20, né? E 55 centímetros que tá um pouquinho maior do... Devido ao tamanho que eu fiz aqui, tá? Mas é isso. Tá certo? 16 minutos de gravação, vamos aproveitar e dar umas dicas pra vocês aqui, tá? O que acontece quando... Cliquei aqui, tá? O que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Essa malha é uma malha bem simples, tá? Até um inscrito nosso, ele falou na aula passada que ele tava tendo problema com a malha de um mascote que ele fez pro marketing que ele tava trabalhando, tá? E ele queria imprimir esse mascote. O que que é importante a gente ter noção? Na impressão 3D, ela trabalha de um modo diferente... Tá? Deixa eu excluir isso comigo e pedir adicionar outro. A impressão 3D, ela trabalha num modo diferente do... De modelagem, tá? Esse cubo, por exemplo, aqui, eu vou até mostrar as estatísticas dele. O que que ele tem aqui, ó? Se a gente for analisar, ele tem 8 vértices, 12 linhas e 6 faces, certo? 6 faces, 6 dados de um cubo normal. Se eu subdividir ele, tá? Se eu entrar no modo edição, eu vou subdividir ele. Dividir ele, vou dividir ele em... Aí, em 10 vezes, tá? Ou seja, subdividir ele, ele criou mais vértices, criou mais eds, criou mais faces, tá? Na impressão 3D, por exemplo, se eu imprimir esse cubo, ou imprimir um cubo lá aqui... Deixa eu inserir um outro cubo aqui... Shift A, Mesh, esse cubo, tá? GZ... 10... G... Z... 10, tá? Só mover o cubo aqui, pra vocês terem, ó. Esse cubo aqui, ele tem... Aqui, ó, esse cubo, ele tem exatamente 6 faces, ou seja, é o cubo normal, tá? Esse cubo é o cubo boladão, tá bom? Que tem todas as faces aqui. O que acontece? Na impressão 3D, tanto faz, pra mim, esse cubo aqui com os 6 faces, Como esse cubo aqui, com 732 faces, tá? Não faz muita diferença pra mim. Por que que não faz diferença? Porque a impressora 3D, ela tem uma resolução padrão, tá? Depende muito, tem impressoras que tem uma resolução maior e outras menor. Mas, por exemplo, se eu for fazer essa face, Pra impressora, pro arquivo 3D, é muito mais fácil trabalhar com esse arquivo aqui, Que é o somente 4 faces, do que eu trabalhar com esse arquivo aqui. Vamos fazer a exportação, tá? Vamos fazer isso aqui como cubo baixa resolução. Baixa, underline, resolução, certo? Esse é o cubo com baixa resolução, tá? Renomeado, esse é o cubo... Não, vou renomear aqui. Cubo, alta, resolução, certo? Pode ser que os dois arquivos fiquem do mesmo tamanho, tá? Vou exportar isso aqui com o exportador nosso, o brand 3D, Não vou nem colocar, vou colocar como cubo alta resolução, baixa resolução mesmo. Exportei o baixa resolução e exportei o alta resolução, tá certo? A quantidade de verdes, ó, você pode ver, é bem diferente, certo? Vamos lá ver na pasta qual o tamanho dele. Aqui, ó, olha o tamanho. O cubo de baixa resolução ficou como 1K de tamanho, tá? E o cubo em alta resolução ficou com 71K de tamanho, tá? Essa é a diferença, por exemplo, no caso do nosso amigo, ele falou ali, Ah, eu fiz um objeto pensando em pose e animação. Normalmente, você tem que ter um computador muito bom, tá? Normalmente, quando você trabalha com modelagem 3D para comercial, para resolução, para fazer umas peças bonitas, você tem que ter uma alta resolução. Uma alta resolução mesmo, para o objeto, quanto mais resolução, melhor fica para apresentar. Na impressão 3D, é meio que o inverso disso, tá? Você pode ver, os dois são cubos, são idênticos, tá? Esse cubo aqui, ele tem muito mais resolução. Eu preciso disso? Não preciso, concorda? Porque a impressora, quando for passando aqui fazendo, ele vai fazer do mesmo modo que ela faz nesse cubo, tá? Muitas das vezes que a gente encontra erro, por exemplo, porque quando a gente faz uma modelagem, por exemplo, numa malha, principalmente orgânico, tem muita malha de defeituosos lá. Muita malha de defeituosos, que a gente só vai furando, aumentando, dando uma extrusão, diminuindo, uma modelagem orgânica, né? Que a gente esculpe, por assim dizer. Tem muita perda ali. Às vezes aparece um furinho na malha, você está com uma alta resolução. Daí você, pô, vou fazer um furinho aqui, para colocar, será uma espinha na cara da pessoa, tá? Você vai lá, você faz certinho o seu furinho lá. Nossa, ficou legal demais aqui. Mas quando eu for para exportar para o STL, para a impressão 3D, quando eu der aquele check-out aqui da nossa... Fazer a nossa análise aqui, por exemplo, esse cubo aqui, ele vai dar somente um overhang, certo? Esse outro aqui, se eu der um check-out, Olha, já deu 121 overhang, entendeu? Ou seja, tem 101 faces aqui, ela até pesa. Tem 121 faces aqui, que pesa, isso pesa na hora do eu abrir o meu arquivo também, no cura ou no fatiador meu, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é a gente trabalhar exatamente com alta resolução, para animação e para modelagem. Outra coisa é a gente trabalhar com uma resolução para impressão 3D, tá? As impressoras, elas têm um limite de resolução. Para ela, não vai importar, por exemplo, esse cubo aqui, ela vai imprimir, às vezes, esse cubo aqui demora mais para imprimir do que o outro. Vou importar os dois para saber quanto tempo vai dar. Lá no cura. Depois a gente já finaliza essa aula aqui. Depois, nas próximas, eu mostro para vocês, tá? Vamos abrir aqui. Vou colocar aqui, ó, o cubo em baixa resolução, tá? Vou colocar, inseri, fatiei, tá? É 27 minutos, certo? Normal, sem problema. Então eu vou guardar aí, ó, 27 minutos, 4 gramas e tudo mais. Beleza. O outro também deve dar a mesma coisa. Cubo em alta resolução. Incirpulei, fatiei, 27 minutos. Gastou a mesma coisa. Só que o tamanho do arquivo, esse arquivo aqui de alta resolução, é 71 vezes maior, maior de pixel mesmo, assim, de resolução, do que o arquivo original mesmo. Eles vão gastar a mesma coisa, vão gastar a mesma quantidade de material. Só que, por exemplo, isso eu já estou falando de um cubo. Agora, você pega, por exemplo, um Action Figure, tá? Você vai ter opções aí de 200 MB, 400 MB, 500 MB um arquivo, tá? E aí não tem Blender que vai conseguir, o Blender até consegue. Não tem uma máquina, se não for própria para trabalhar com edição 3D, que vai conseguir trabalhar. Normalmente a gente está trabalhando em uma escala mais doméstica, por assim dizer. Então, tem que pensar muito bem. Existe solução? Existe. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ter essa solução. Tá bom? Mas isso fica para uma próxima aula, que a gente vai, eu vou pegar, eu vou trabalhar com a Suzane e mostrar para vocês que você consegue diminuir, consertar uma malha, tá? Com o Make Manifold aqui, que a gente viu hoje como que faz, tá? A gente viu hoje como é que faz aqui na opção. Você deu um Clean Up, ele consegue fazer essas, esses edges perdidos, essas linhas perdidas aí, consegue consertar, consegue fechar alguns buracos também, tá? Consegue fechar alguns buracos. Ela é bem completinha, tá? Mas na grande parte tem, existem outras opções no Blender. Como, por exemplo, tem aqui outros plugins que já vem com o Blender, do Modificadores, que tem aqui o Remesh, tá? E o Decimate, ok? A gente vai falar, ver isso na próxima aula e também verificar esses dois modificadores que tem aqui no Blender, tá certo? Pessoal, por enquanto já deu, está dando 25 minutos de aula, mais uns 10 segundos do negócio, então é isso, tá certo? Na próxima aula a gente continua com essa parte 2 aí do 3D Print Tool, beleza? Um abração, não esqueça de deixar o like e tire suas dúvidas embaixo, tá certo? Um abração pra todo mundo e fui!